Eu nunca imaginei em toda a minha vida que eu teria a oportunidade de ver uma orquestra no Brasil tocando o tema de Alexia Ashford. Mas não é que aconteceu? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e, gente, nesse último domingo, dia 15 de setembro, eu fui convidada pelo pessoal da Gamescola, nossos amigos aqui de Curitiba, a assistir uma orquestra dedicada aos games no incrível, no maravilhoso Teatro Guaíra. Então, assim, gente, era o conjunto da obra. O Teatro Guaíra é lindíssimo, é super tradicional aqui em Curitiba e tocando músicas de games. E, claro, tocou Resident Evil, eu fiquei super emocionada. E, na verdade, gente, eu vou falar pra vocês que eu fiquei bem emocionada em vários momentos. Então, tipo, aí entrava os músicos, pronto, eu chorava. Aí o cara dava aquele tom, sabe aquele tom da orquestra? Eu já começava a chorar. Eu fiquei me sentindo, sabe aquelas véias no show do Roberto Carlos? Que qualquer coisa que o Roberto Carlos faz já começa a chorar, já se emociona? Pois é. Depois também teve momentos em que eu ri muito, porque tinha uns cosplays, meus cospobres, uns bonecos fantasiados. Então, tipo, tinha um Pikachu gigante que dava pra você ver que tinha um cara lá dentro, porque a cabeça do cara aparecia. Enfim, foi um misto de emoções, foi muito lindo e foi incrível. Eu nunca pensei que eu ia ver esse tipo de coisa no Brasil, ainda mais em Curitiba. Em 2015, eu fui na última videogames live que teve em São Paulo e também foi maravilhoso. E eu sempre fico muito feliz quando essas coisas acontecem aqui no Brasil, porque não é fácil a gente ir pra fora pra gente ter acesso a essas coisas. Tem muitas coisas que a gente vê em vídeos, que eu via em revistas, que até hoje eu vejo em vídeos no YouTube, lives no YouTube, ou pessoas comentando em rede social, que eu falo, nossa, vai ser muito difícil a gente ter isso aqui no Brasil. Mas a gente teve. E sim, filmamos o ato todo de Resident Evil pra vocês poderem assistir. Bom, eu vou deixar vocês assistirem o ato completo de Resident Evil. Eu tinha filmado na horizontal, mas digamos que dava pra ouvir um pouco, eu, tipo, sabe? Então, tipo, aí o Teteus gravou na vertical e eu achei que ficou melhor a gravação dele do que a minha, tá? Eu gravei também o ato do Castlevania, que foi junto com Resident Evil. Foi primeiro Castlevania e depois Resident Evil. E eu mandei pra Clarice postar lá no Castlevania Database. Eu vou deixar o link também pra vocês poderem assistir o ato completo de Castlevania, tocado pela Orquestra Sinfônica de Curitiba. Foi um show maravilhoso. Eu acho que o único defeito do show, pra mim, foi na sincronia das cenas no telão. Porque como eles não são uma orquestra especializada em games, eles são uma orquestra bem eclética, eles já falaram que eles fazem shows também de outras coisas, por exemplo, lá temático de Led Zeppelin, por exemplo, de filme, sabe? Então, eles não têm esse foco em saber exatamente qual jogo eles vão colocar no telão. Às vezes, saia de sincronia, então, por exemplo, eles estavam tocando Assassin's Creed e aí eles passavam pra Skyrim e o Skyrim começava antes, sabe? O vídeo do Skyrim começava antes de entrar na música do Skyrim. E na parte de Resident Evil, né? Eles não especificaram as cenas do Resident Evil Code Verônica, que foi o tema da Alexa que tocou. Meu Deus, foi maravilhoso, como eu disse, gente. Eu nunca imaginei que eu ia escutar isso no Brasil. E tava passando cenas do 4 Remake. Então, eu não sei se eles acharam que é um tema recorrente em Resident Evil e deixaram do 4 Remake mesmo, mas começou com música de Resident Evil 6, então as cenas do Resident Evil 6 estavam passando. E aí depois, na parte do... Um pouquinho antes, né, de começar a parte do Code Verônica, começou as cenas do 4 Remake. Mas assim, gente, é coisa que não tira nada do brilho, do trabalho da orquestra, que fizeram um trabalho incrível. O coral tava maravilhoso. Eles tinham uma riqueza de instrumentos no palco. Por exemplo, o Bumbo, pra músicas do Street Fighter, músicas com tom mais oriental. Então, foi lindo. Então, eu dou aqui os meus parabéns pra orquestra. Eu vou deixar, gente, o link do Instagram deles pra vocês acompanharem o trabalho aí, tá? Foi uma iniciativa muito linda. E eu espero que a gente possa ter mais e mais vezes em mudanças no repertório e que eles acertem essas coisinhas, né, do telão. Mas se não acertar também, cara, só bota ali, deixa de fundo a tela ali da orquestra mesmo. Deixa um telão mostrando a orquestra no próprio... no próprio fundo da parede, sabe? Enfim, foi lindo, foi maravilhoso e muito obrigada mais uma vez por ter tido essa oportunidade e por esse espetáculo que vocês nos ofereceram. E agora sim, gente. Agora, dadas aí todas as considerações, fiquem com a Orquestra Sinfônica de Curitiba tocando Resident Evil 6 e Resident Evil Code Verônica. Ficou lindo. Foi lindo. E aí E aí Amém. 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 Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve antes de ir embora. Já deixa o seu like também. Gente, no celular tem uma função chamada Raipar, que funciona como se fosse um super like, um like extra. E que você pode ajudar o nosso canal clicando nessa função do Raipar, que ele como se fosse uma pontuaçãozinha e a gente vai subindo num ranking do próprio YouTube. Então se você puder raipar o nosso vídeo no seu celular, eu agradeço muito porque vai nos ajudar muito. e se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, por favor, considere se tornar membro a partir de R$2,99 por mês, que dá o equivalente a R$0,09 por dia. E assim você ajuda pra que a gente possa continuar cobrindo esses eventos, pra que a gente também possa trazer mais conteúdo não só aqui, mas também no nosso site, que é o residentevodatabase.com. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.